E aí pessoal, tudo bem? Mais um videozinho aqui de Watch Tô jogando com Oni, pesado tier 7 Caixa de sapato Tô na partidinha tier 8 aí, tô me encaminhando aí pra minha posiçãozinha que eu gosto Quando eu jogo com pesado Nosso time fez uma estratégia que, caramba, de certa forma me ajudou bastante Se eu olhar eles tão rushando pela praia ali Tem mais 2 erruelas, mais 3 erruelas vindo aí comigo Os primeiros T-26 aparecem aí, ó Deve ser boot esse negócio, olha o cara, nem entrou com o cano virado Já tomou uma tungada Foi massacrado ali E eu começo na sessão de dano e bloqueio Opa, chuponi Aí me protejo aí Fico nesse vucu, vucu do cacete aí Olha, mais um KV-3 ali Opa, chupa Coloquei Olha esse T-34, muito morto, cara Nossa Olha esse T-26 doidão aí também, ó Cadê esse T-26? Tu é noob Sabia que ia atirar, ia dar pedra ou ia dar bounce ali, mas atirei só pra traquear, pra segurar o nego ali atrás, né Nisso ali, o pessoal, dando a volta ali por trás, ó Esse T-34 tá morto do meu lado Opa 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 O dano e bloqueio é muito bom Vem, vem, yes, vem Opa, bloqueio Oh, traqueado Opa Vem, vem, Oni Ah, me traquearam Rapaz, eu fui muito traqueado, bicho Olha lá, olha lá o KV-3 lá, doidão, ó Toma Deixa eu tirar a minha frente, olha lá Eu angulando Uh, você se safou em S Vem, 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 nego Vem, nego Vem, nego Tá lá, 1,700 de bloqueio 1,200 de dano, tá bom Tô na Nossa, o time Opa Traqueado de novo Olha o T-26, velho Olha isso Esses tanques de aluguel aí Tá rolando essa promoçãozinha de aluguel, bicho Pega cada zero ela E aí O time começou a me ajudar Lá Aquele Jade ali D-28 Olha, deram as tungadas ali Tô na posição bem mais defensiva Opa Bloqueado Dois conto Bloqueado, tá bom Olha esse T-26 Vai doidinho Vai doidinho Vai morrer Feliz Olha lá Tem uma 340 ali Não, acertou ninguém, bicho Opa Bounce Vem Tem 3, bicho Olha isso Mataram o maluco lá Opa Bounce Eu não sabia onde atirar Um E-25 me atirando também Olha isso Começou a seção bloqueio Chupa E-S Olha lá Escondo-me Meu lado lá Opa Bloqueio 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 O Nego Bonito Olha lá 3 e 300 de bloqueio Se fodeu Se fodeu T-26 Morreu 2 e 100 de dano 3 e 600 de defesa Aí o time deu uma limpada aí Me ajudou ali Aquela Jagu Zinha ali Jogou bem pra caramba Errei o tiro Extraqueei ele Até pra ajudar a Jagu Foi uma sorte Aí nisso Vem um Bulldog Metendo pelas costas Que lazareto Infeliz Chupa Acho que caiu o brinco dele aí Nesse tiro Olha aí Me atirando Bloqueio 3 e 900 de bloqueio Vai correr mesmo? Tá de sacanagem Nego 3 e 600 de dano 3 e 900 de bloqueio Pô Show de bola Finalizei minha 15ª missão lá Aço temperado É Precisa fazer um total De 6 mil de dano E bloqueio Sangue frio Paredão É Fiz menos dano Que um E25 ali Que Mas fiz mais XP Tá bom demais É isso pessoal Fui Tchau 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 Obrigado.